Estamos de volta e a Polícia Civil apreendeu hoje um adolescente de 13 anos que participou de um assalto no fim de semana a um posto de combustíveis em Santo Anastácio. Segundo a polícia, ele foi apreendido mediante internação provisória expedida pela Justiça. Outro adolescente de 15 anos também suspeito de participar do roubo ainda não foi encontrado. O assalto foi no último fim de semana. As imagens da câmera de monitoramento mostram que o trio invadiu o posto e rendeu os funcionários. Um deles estava armado com uma espingarda. Eles fugiram com mil reais. De acordo com a polícia, a arma ainda não foi encontrada. O adolescente infrator será encaminhado à Fundação Casa de Irapuru.